216 pessoas já acionaram a justiça contra uma revenda de carros no bairro Auer, em Curitiba. Tiago Silva. Proprietários de carros procuraram a polícia nesta sexta-feira e registraram um boletim de ocorrência contra uma revenda de veículos em Curitiba. As vítimas tiveram seus automóveis revendidos pela loja, mas não receberam o dinheiro. Passaram alguma documentação para a gente assinar. Foi feito, inclusive, no cartório, reconhecido firma. E eles falaram que ia demorar em torno de 10 a 15 dias para o pagamento, que isso já faz quase três meses. Há registro de vítima que teve o carro refinanciado pela revenda, mas o dinheiro também nunca apareceu. A sugestão deles, como nós precisávamos do dinheiro de forma imediata, eles nos sugeriram que a gente fizesse um refinanciamento, no nome da minha esposa, no caso. E foi feito. Foi feito esse refinanciamento. Porém, o dinheiro que nós esperamos um dia, dois, três dias aí, não veio. O banco pagou a loja e a loja não nos repassou. São vários os processos contra a loja que continua trabalhando normalmente. São pelo menos 16 processos que a revenda de veículos responde na justiça. As vítimas procuraram até um advogado e hoje eles tentam reaver o bem na justiça. Para nós, fica claro a prática do estelionato. Nosso intuito aqui é criar realmente uma barreira para que isso pare de se propagar. Feche a loja. O delegado do sétimo distrito já instaurou um inquérito para apurar as denúncias. A polícia também já pediu o bloqueio dos veículos negociados de forma indevida pela loja. E o proprietário da revenda está sendo processado por estelionato. Falou, inclusive, que a justiça tem bloqueado esses veículos. O que acontece? O pedido de vocês? Nós, não. Nós fazemos de forma direta e administrativa, junto ao Detran, por e-protocolo. O que fizemos junto às cinco vítimas que já constam deste inquérito aqui. Nossa equipe tentou um contato com a revenda, que preferiu não se manifestar nessa hora. O medo das vítimas é que o proprietário da revenda fuja da cidade. Fizemos um levantamento junto ao Proajude. Temos 16 demandas discutindo situações de veículos. E uma que se torna um tanto grave também é uma ação de despejo proposta pelo próprio proprietário do imóvel em face do lojista. Então, com um pedido liminar. E o grande risco é de que seja concedida essa liminar e a loja fique, encontre-se fechada da noite para o dia. E aí nós vamos ter que buscar o paradeiro desse lojista, não sei aonde. Nesta sexta-feira, após procurarem a polícia, as vítimas agora esperam que o bem possa ser ressarcido e ninguém mais seja enganado. Cada 24 horas eles estão colocando um carro novo, ou seja, alguma vítima que vem, coloca o carro para venda e assim eles fazem esse ciclo aí com a loja aberta. Estão enganando mais gente. Pesquisar muito mais sobre a loja, eu faria isso na próxima vez. E assinatura de documentos, eu na próxima vez procurarei um advogado para evitar esse tipo de situação. Doutor Nasser, mete esse povo em cana. Mostra que esse Brasil tem lei que consumidor merece ser respeitado. Cana neles. Pedido de reportagem para nós é no consumidor.